A OVELHA PERDIDA Uma história que Jesus contou. Este é Ricardo. Ricardo é pastor e cuida de muitas ovelhas. Uma de suas ovelhas se chama Clarissa. Clarissa é uma ovelha intrometida. Certo dia, Ricardo veio procurar as suas ovelhas, como faz todas as manhãs, para trazer água fresca. Mas hoje, algo parece errado. Clarissa desapareceu. Ricardo foi procurar por ela em todos os lugares. As outras ovelhas também não têm ideia para onde ela foi. Ricardo decide deixar as outras ovelhas sozinhas e começa a procurar por Clarissa. Ele sai perguntando a todos na rua se alguém viu Clarissa. Algumas pessoas a viram e ajudaram Ricardo. Depois de muito tempo procurando, Ricardo finalmente encontra Clarissa. Ricardo está tão feliz por ter Clarissa de volta, que a leva no ombro e a carrega pelo longo caminho de volta para casa. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes como Deus fica feliz por alguém que se volta para Ele. Ele até deixa para trás muitas ovelhas que não estão perdidas, apenas para procurar aquela que estava perdida e trazê-la de volta para casa. Jesus contou essa história para orijkrafo, O coração foi por alguém que se torna no troco. Vamos lá.